Olha aí meu peixe, olha o nosso amigo de novo, olha a pantera aí, devagarzinho, olha aí, pesado que só molesto, olha o peixe, agora vamos cuidar né? Olha só a obra de arte aí do meu amigo Ayrton Arte, show de bola, tudo de pneu aí, 3 metros, acho que tem uns 3 metros aí, show, e aí galera também aqui, o nosso BTV também aqui, estava esquecendo aí. Bicha linda de verdade, olha, a fontezinha aí também, não fui eu que fiz não, mas ficou bonito, isso aí meus amigos, olha. Olha aí, eu digo, uma aguinha de coco dessa aqui, aqui no cantinho da paz do meu amigo aqui, tem outro não, hein? Olha aí, bem docinho, olha, já vamos secando já 4 carroças dessa aqui, só de água de coco. Olha aí meus amigos aí, ó, um pouquinho das minhas peças aqui no sítio do meu amigo aqui, clientão aí, ó, panterona já aí, no canto aí, ó, show de bola, hein? Olha aqui, ó, nosso papagaio aqui, foi um dos primeiros que eu fiz aí, ó, primeira peça que eu fiz para ir para o meu cliente, nosso cacara aqui, ó. Um peixe, ó, show, tucanozinho também, ó, tudo top aí, ó, esse foi um dos primeiros que eu fiz aí para ele. Esse daqui eu fiz aqui, mas essa aqui está quebrada aqui, eu dei uma para ele aí, outra, eu fiz outra para ele. Olha aqui, ó, garcinha, garcinha aqui, ó, toda prontinha, galinha d'água, galinha d'água está do mesmo jeito aí, nem se sujou. Outra garcinha aqui, ó, cadê as outras garcinhas aí? Está ali, flamingo, né? As flamingo aqui tem que dar um retoque aí para pintar. Uma outra aqui, ó. Já está rachada. Mais outros dois aqui, ó, tartaruga aqui, ó. Tartaruguinha aqui já está enterrada aí na areia. Outra garça. Aqui, ó, outro flamingo. Tudo ali, ó. Outra aqui, outra peça. Nosso tigre aí que eu fiz aí, ó. Já no cantinho certo aí, ó. Show de verdade, hein. Nossa peça aí, ó. Tigrinha aí de cimento, ferre-areia. Nossa arara também aqui, ó. Ainda vai colocar ali no lugar ela. Tem no canal tudo em esses vídeos aí, ó. Essas peças aí que eu fiz aí no canal, ó. O jumentinho ali, ó. O bode também. Aí ficou show. Tem o nosso leão ali, ó. Olha o leão aí como é que ficou aí. Show, papai. Vou pintar ele aqui da cor que é o leão normalmente, porque isso aqui não ficou muito legal, não. Aí, ó. O leão ainda se escondido aí. Olha o cisne ali, ó. Chegou agora. Com a pantera. Olha aí, ó. Nosso cisne aí. Show de verdade aí, ó. O seu jardim aí, ó. Onde é que tá o nosso peba também aqui, ó. Escondido. Olha o peba. E aí, meu amigo, gostou das peças? Show de bola. Parabéns aí pelo trabalho. Você é um artista muito talentoso. Apesar de ser, digamos assim, novo, né, nessa arte aí, mas você tá se destacando aí. Começando agora, né? Começando agora, mas muita gente aí já tá aprendendo com você, né? E eu sou fã do seu trabalho. Parabéns. Vê que já tem uma mão de peça aí já, né? A bichona já tá aqui, ó. Nossa pantera aqui, ó. Olha que ficou bacana demais nesse cantinho aqui, ó. E as outras pecinhas ali também, que tá tudo ali. Show de bola. Então é isso aí, meu amigo. Valeu aí. Até outro dia aí, né? De outro dia vai ser o quê? O nosso boi, né? O próximo agora é o boi. É. É isso aí. E aí, meu amigo, gostou das peças? Show de bola. Parabéns aí pelo trabalho. Você é um artista muito talentoso. Apesar de ser, digamos assim, novo, né, nessa arte aí, mas você tá se destacando aí. Começando agora, né? Começando agora, mas muita gente aí já tá aprendendo com você, né? E eu sou fã do seu trabalho. Parabéns. Vê que já tem uma mão de peça aí já, né? A bichona já tá aqui, ó. Nossa pantera aqui, agora que ficou bacana demais nesse cantinho aqui, ó. E as outras pecinhas ali também, que tá tudo ali. Show de bola. Então é isso aí, meu amigo. Valeu aí. Até o outro dia aí, né? De outro dia vai ser o quê? O nosso boi, né? O próximo agora é o boi. É. É. É isso aí. É. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto